Música Olá você que se liga na tela da TV Câmara, programa Fala Vereador está no ar. A primeira rodada de entrevistas com os parlamentares deste ano de 2017. Hoje eu recebo aqui no estúdio da TV Câmara o vereador do PHS, Guto Machado. Vereador, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Bom, vereador, essa é a nossa primeira conversa no programa Fala Vereador de 2017, muitas outras ainda virão. Eu quero saber do senhor qual a expectativa para o início de fato dos trabalhos no Legislativo, da primeira sessão ordinária marcada para o dia 6 de fevereiro. A gente sabe que os vereadores já estão trabalhando, mas os trabalhos de fato começam no dia 6 de fevereiro com as sessões ordinárias. Qual a expectativa do senhor? A expectativa é a melhor possível. Esse período que está antecedendo essa primeira sessão, nós estamos nos preparando, tomando conhecimento de todos os pormenores do funcionamento da Câmara, acertando os últimos detalhes dos projetos que nós queremos implantar na cidade e continuar esse diálogo que nós temos diariamente com a população e agora apresentando coisas que façam a melhoria da cidade. Então a expectativa é grande e a melhor possível. A gente pode colocar você como um iniciante na vida pública, né? Nunca participou de nenhum pleito anteriormente, bate uma certa ansiedade para esse início das sessões ordinárias ou não, está tranquilo? Tranquilo, eu acho que como a gente já tem uma certa experiência conversando com a população, né? Pelo voluntariado, então assim, não bate nenhum nervosismo, o que deixa a gente assim, na expectativa de começar logo, para que a gente possa implantar e conversar com os outros vereadores, para mostrar as nossas ideias, nossos projetos, que eu acho que são projetos que agregam muito na cidade, então é uma... não é uma ansiedade, mas uma expectativa boa, assim. Talvez uma ansiedade para começar a colocar o trabalho em dia, de fato mostrar o trabalho que tem a ser realizado. Exatamente, são ideias que há muitos anos nós temos, né? Não tem nada de absurdo, são coisas que eu acho que vêm numa tendência hoje no Estado, no país, que eu acho que vai deixar a cidade num patamar bem legal. Vereador, no dia da posse, no dia 1º de janeiro de 2017, nós conversamos um pouco antes do início da sessão de posse, que o senhor acabou presidindo, né? Com o vereador mais eleito. Foi uma emoção ali na hora presidir essa primeira sessão, o senhor que participou da primeira eleição e foi o vereador mais votado? Com certeza, é um momento único, né? A gente vê as pessoas que acreditaram na gente ali na plateia, a preocupação de fazer uma coisa bem feita, né? Uma coisa... uma condução bem legal. Foi uma emoção única que realmente vai ficar guardado para o resto da vida. A família acompanhou de perto? Acompanhou os amigos, né? Os voluntários. Então, foi um dia especial, com certeza. E acredito que o senhor deve também ter tido um respaldo muito grande das pessoas que o acompanham através das redes sociais, enfim, as pessoas que o ajudam nesse trabalho voluntariado. Elas também estiveram presentes no dia? Com certeza. Não só aqui, como outras pessoas acompanharam pela TV, viram a reprise. Então, foi... eu acho que eu consegui fazer com que elas tivessem um pouquinho de orgulho, porque cada uma que acreditou no nosso trabalho estava ali comigo, né? Bom, a sessão, de fato, começa no dia 6 de fevereiro, a primeira sessão desse ano de 2017. O senhor já tem em mente algum projeto que deve apresentar nessa primeira sessão? Algum requerimento? Alguma indicação? Ou qual seria o primeiro projeto já nessas primeiras sessões do ano? Bom, nós temos vários já engatilhados, né? A gente só está definindo qual vai ser o primeiro. Mas, basicamente, é aquilo que a gente já vem falando, né? Que são o projeto contra os fogos de estampido, que deixe bem claro, não é contra os fogos de artifício, é assim, contra os fogos que produzem esse barulho, né? Depois nós temos a carroça, mas a carroça, o projeto que a gente pretende colocar, que é contra as carroças, mas nós queremos também achar uma solução para essas pessoas que vivem dela, e a gente já tem uma coisa encaminhada, uma coisa bem legal. E nós temos um projeto também sobre lei de maus tratos, nós colocamos multa em cima dessas leis de maus tratos, ou seja, o que a gente falou na campanha, o que a gente vive o dia a dia, são coisas que já existem em outras cidades, ou seja, não existe nenhum radicalismo em coisa alguma, é só uma tendência natural, a gente só não sabe qual vai ser o primeiro, mas a tendência é ser o fogos de artifício, né? Mas a gente tem que fazer uma coisa bem bacana, uma coisa embasada, nós vivemos agora esses dias, se não me engano, em Santos também foi proibido o fogos estampido e tal, então a gente está deixando um projeto bem bacana, robusto, que não prejudique ninguém, e que seja para o bem da população. O senhor acredita que pode enfrentar algum tipo de dificuldade para fazer com que esse projeto seja aprovado, ou o senhor tem percebido que essa é uma vontade das pessoas que estão inseridas nesse meio, como os comerciantes, por exemplo? Eu acredito que não vá ter problema, porque, como eu falei, é contra os fogos estampidos, e nós temos declarações de pessoas que vendem esses produtos, que já afirmaram que esses fogos são os que menos vendem, que teoricamente não afetaria em nada o trabalho deles, então eu acredito que vai ser uma coisa tranquila, e que a gente vai continuar tendo os fogos coloridos, só que sem o estardalhaço que hoje acontece. O senhor acredita que nessa primeira sessão do ano o senhor já vai deixar clara a sua linha de atuação para os seus colegas e para a população, ou o senhor pretende construir isso ao longo do tempo? Acho que o pessoal já me conhece, eu acho que nós vamos continuar essa linha, sabe, de pensar na cidade, sem grupo, sem radicalismo, então assim, as pessoas que convivem comigo, que me acompanham, já sabem a nossa lida com as coisas, eu acho que a gente tem que trabalhar para o bem da comunidade, para a cidade, sem radicalismo de maneira alguma. E como é que o senhor avalia essa nova composição da mesa diretora aqui da Câmara Municipal, a eleição da mesa diretora ocorreu logo depois da sessão de posse que o senhor presidiu, como é que o senhor avalia essa composição com o Lucas Flores na presidência, os dois secretários, o Vanucci e o Barbieri, e o doutor Segura como vice-presidente? São todas pessoas experientes, então eu espero que eles tenham a melhor conduta possível, que eles conduzam os trabalhos da melhor maneira possível, eu acho que a experiência faz com que eles sejam obrigados a isso, e eu acho que eles vão conduzir da melhor forma possível, vão fazer um trabalho bacana, que todo mundo espera isso, um trabalho voltado para o bem da cidade, que eu acho que essa Câmara tem a obrigação de fazer isso, nós temos que mais uma vez bater sem radicalismo, sem lado agressivo de nenhuma das partes, então eu acredito que essa experiência deles, como a maioria já está no seu segundo, ou até mais mandatos, siga essa linha, pensando exclusivamente na cidade. O vereador também já escolheu o seu assessor parlamentar, que deve ficar aqui nos gabinetes da Câmara Municipal de Aú, assessorar o senhor, e obrigatoriamente o assessor, a partir deste ano, ele tem que ter ensino superior, o senhor já escolheu? Qual foi o critério? Quem foi a pessoa escolhida? A pessoa escolhida é uma pessoa que vive comigo já há muitos anos, foi uma pessoa que, teoricamente, me trouxe para a causa animal, uma pessoa da minha extrema confiança, me conhece com uma palma da mão, a maioria das pessoas que me procura também conhece ela, porque praticamente está ligado todo dia. Quem é a vereadora? Ela se chama Jennifer, ela é voluntária na causa já há muitos anos, então ela é professora, então eu acho que a nossa linha, mais uma vez, está se deixando bem clara, no que nós pretendemos fazer, no lido com a população, então eu acredito que foi a melhor escolha possível, porque ela sabe os meus anseios, o que eu pretendo, e já tem uma lida com a população, que é a nossa maior preocupação. E o perfil deve ser esse mesmo, de atender, de receber a população. O que a gente já está acostumado a fazer, nós recebemos inúmeros pedidos de ajuda, durante todos os dias, todas as semanas, então é exatamente isso, nós temos um projeto, nós temos uma causa, que nós queremos cuidar com o maior carinho, não esquecemos os outros lados, as outras prioridades da cidade, mas a gente, como teve um objetivo muito claro, a gente vai continuar nessa linha, e o que a gente puder agregar à cidade, nós vamos fazer. vereador, nós temos cinco comissões permanentes aqui na casa, no Legislativo, Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, Segurança e Serviços Públicos, Educação, Cultura e Esporte, Saúde, Meio Ambiente e Política Urbana. O senhor vislumbra alguma em específico, ou ainda não parou para pensar nisso? Não, nós paramos, nós temos algumas pretensões, não sei qual ainda, mas eu acredito que isso é importante para que a gente tenha um bom andamento da casa, algumas coisas que a gente já viu em anos anteriores, que a gente não concorda, então a gente tem alguma pretensão, mas a gente está discutindo isso ainda, eu, minha assessora e o nosso grupo. Tá certo. Vereador, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, dizer que a TV sempre está de portas abertas para a participação dos vereadores e para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor passasse para a população o que os moradores podem esperar do vereador Guto Machado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o que pode esperar da gente é o nosso trabalho que o pessoal já conhece, agora o trabalho aumentou, a responsabilidade aumentou, porque agora a gente tem a chance de realmente fazer uma coisa em um âmbito maior, que sempre foi o nosso desejo, então assim, que as pessoas possam acreditar que aquelas que votaram em nós, que acreditaram no nosso projeto, a gente vai fazer de tudo para que ele seja aprovado, para que a gente possa construir uma cidade melhor, que a gente possa fazer uma coisa mais decente para os animais e agregando a tudo, ou seja, nós temos uma causa, mas o nosso olhar é para a cidade inteira. Volto a falar, quando a gente se fala de causa animal, nós estamos falando de uma cidade mais organizada, de uma cidade mais bonita, de uma cidade mais educada, não tem como só crescer uma coisa, tudo cresce junto, então a nossa visão é na cidade em geral, quando a gente fala de uma causa animal respeitada, nós estamos falando de uma cidade melhor, e essa é a nossa preocupação. No programa de hoje, nós recebemos o vereador Guto Machado, do PHS. Eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência, e até a próxima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL